Olhamos agora para outros destaques da atualidade internacional. O suspeito do rapto de Cleo Smith, na Austrália, confessou esta segunda-feira ter raptado a criança de 4 anos de um acampamento enquanto os pais dormiam. Com esta confissão, Terence Kelly deverá ficar a conhecer a sentença em breve. O desaparecimento de Cleo, em outubro do ano passado, correu o mundo. A menina foi encontrada 18 dias depois numa casa, a 70 quilómetros do local onde foi vista pela última vez. Cinco pessoas foram encontradas mortas dentro de uma casa no Winskonsen na tarde deste domingo. A polícia norte-americana não deu detalhes sobre os contornos das mortes, mas especificou que entre as vítimas estão quatro homens e uma mulher. O caso está a ser investigado como múltiplo homicídio, mas até agora não foi feita qualquer detenção. Os Emirados Árabes Unidos interceptaram esta segunda-feira dois mísseis balísticos que tinham Abu Dhabi como alvo, onde chegaram a cair fragmentos dos engenhos sem causar vítimas ou danos. Até ao momento, ninguém reivindicou o ataque. No entanto, a ameaça ocorreu uma semana depois de os rebeldes Yuti, no Iêmen, terem reclamado o atentado à capital dos Emirados, que causou três mortos e seis feridos. Legenda Adriana Zanotto